é o que? é o que? é o que? é mas ele não é é o que? é o conhecido ele bem é boa? no gare em si E aí E aí E aí E aí E aí Bom dia, 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 bom dia. Como é que o senhor está? Bem? Bem, mas o que é? Graças a Deus. Estava pensando em usar uma mamelada com o seu queijo Né? Queria caldo Mas tem o da ponta ali Tem o da ponta ali se precisar Eu gosto de ir na praça O pastel também? O pastel aqui é bom O pastel aqui não dói Então vamos comprar um pastelzinho Já pegou o lado pra trás O bicho Não tem o outro mais que é o serviço Não tem a mão de outro Estou esperando a Priscila O Eric e o Henrique Para se arrumar Para se arrumar para vir É Não tem o dinheiro assim né mãe? Eu tinha uma nota de 20 Tipo Zé Eu tenho Muito obrigado Muito obrigado Aliinho Obrigado Não esqueceu Deix pessoa